Então é isso senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma disputa aqui diretamente do Rei da Mesa! Sora de um lado, semifinal da Winner's Racket, e Sora jogando de Undead por aqui, ele anda treinando de Undead na stream dele e resolveu jogar esse Rei da Mesa com uma raça diferente. Vamos ver se vai dar certo, porque do outro lado ele estará enfrentando um doce, senão o melhor humano do Brasil, Malboy! Vamos que vamos meus amigos, valendoso! Valiosos pontos para o ranking brasileiro de Warcash 3! Lembrando que vou fazer o anúncio de como que vai funcionar esses finais aí, chamando os 16 melhores do ranking. Vou fazer o anúncio em breve, em breve, em breve. Fiquem ligados aí nos grupos, todos os lugares possíveis! Então, vamos lá! Last Refugee, melhores de um! E vamos ver o que os dois vão aprontando. O Malboy fazendo uma fazendinha por aqui, até para ter uma visão já antecipada, se alguém estiver levantando ataque contra a base dos humanos. Esses posicionamentos de fazenda dos humanos é bem traiçoeiro, velho. É bem interessante. Eita, que campeão aqui, meu! Ninja! Malboy! Start o campo, puxando todo o resto do campo e indo direto para cima do Shadow Priest. É uma tática bem... É um start bem comum neste mapa. Já chega de... Esquema! Do outro lado, farm mais lento por parte do Sora. Vai apostando ainda nesse jogo com undeads. As tropas de um jogador estão sob a tafa. Outra coisa interessante é levantar a fazendinha do lado do acampamento mercenário, porque ele pode sempre chamar mercenários. A mesma coisa vale para laboratórios. Se você fizer uma fazendinha aqui do lado, você sempre pode chamar as coisas do laboratório por ali. Vai com dois livros, um item de braçal único! Que item, cara! Nessa composição que o Sora está tentando trazer, que é uma composição de Burst Damage, entregar menos dano mágico, na realidade, contra o Arquimago, que é um herói fácil de você ser burstado pelo combo de Frost Nova, vai ser essencial, cara. Vai ter mais resistência nesta matchup. E já está aí com o level 2. Malboy está startando muito, muito bem este mapa por aqui. Vamos ver o que o Sora vai aprontar ou se vai seguir o plano de jogo do Happy. Tem que farmar com pouco recurso, acelerar, ir para tier 3. O próprio Malboy já vai pegar o level 3 e pode trabalhar com uma expansão. Ele está indo para tier 2, não está indo para tier 2. Pode ser que tenha expansão rápida e o Sora vai ter que se virar para punir essa expansão do lado do Malboy. Está com pouca mana. Consegue roubar alguma coisa. Complicado, complicado. Ele vai ter que punir o máximo que ele conseguir essa expansão, mas o Malboy de todos os jogadores do Brasil é um dos que é mais experiente em segurar a pressão no early game, cara. Vamos ver, consegue já matar um dos pinhõezinhos. Isso atrapalha bastante a defesa e levantar. Expansão com 4 ainda demora um pouquinho. Demora um pouquinho para ali, mas não tanto. O ideal é sempre com 5. Daí levanta rapidamente. Não gasta tanto recurso assim. É, está levantando agora a expansão. A tier 2 está chegando. Vão ser dois heróis contra um por algum tempo. O Malboy vai ter que segurar essa expansão que ele acabou de levantar. Está levantando ainda. Vamos ver se ele vai conseguir fazer algum tipo de impacto. Já vai chegando com o level 3. Tem bastante mana para trabalhar. Tem bastante mana para levantar a elemental. Enquanto isso, o Sora está do outro lado tentando farmar. Vai dar de cara, Malboy. Olha essa movimentação traiçoeira. Malboy, Malboy, Malboy. Quer forçar essa briga com o elemental 2. Elemental 2 descendo. O extintor para cima. Tudo é cá, velho. Extintor vulgo elemental de água 2. Elemental 3 é um bombeiro, cara. Porque o quanto que dói esse jato d'água do elemental 3 é complicado. A expansão quase pronta. O segundo herói está para chegar. E ele ainda não quer disputar. Então vai ser agora brigar com o Estilite. Porque ele vai ter uma vantagem de dois heróis contra um. Está levantando o abatedouro. Indo para a tier 3. E indo o mais rápido possível para o plano de jogo dele. Que é trabalhar com três heróis. Vai forçando, vai forçando em cima das unidades por ali. Consegue eliminar. Quase que fecha o Surround para cima do DK. E vai batendo a retirada. Consegue eliminar alguns alvos com vida baixa. Mas não está sendo fácil. O level 3 poderia ser o plano ideal de jogo aí do Sora. Que inclusive está tentando micrar contra o X-Toy. Ele precisa de um level 3, cara. Um level 3 vai dar mais resistência. Mais cura para as suas próprias unidades. Ele está segurando muita manda, inclusive. Para pegar o level 3 e ter a cura ideal que ele busca. Ele vai agora conseguir graças ao próximo campo. Mas o próprio Malboy pode buscar... O próprio Malboy pode buscar... Fazer alguns campos ao redor. E diminuir a XP no late game do Sora. Pega o level 3. Eu paro a tier 3. Qual pode ser a composição que ele vai buscar. A tier 2 está chegando. O segundo herói vai demorar um pouco. Então pode ser que tenha um espaço de três heróis contra um. Vamos ver se o Sora vai buscando. Vai buscando por aqui. Tem bastante cura para trabalhar. Vai tentando micrar estes Fiends. Está segurando a cura. Boa. O level 3 ajuda. Essa curinha é malandra. Consegue cercar o Lich. Ainda tem mais uma cura. Vai tentando focar. Sai com o Lich, meu amigo. Sai com o Lich. E mantém a briga voando por aqui. Olha como ele vai segurando essas curas. Consegue jogar em cima do Fiend. Consegue faturar o level 2. Ele vai tentando fugir com o Exit do Fknight. Que sai com a vida baixa. E o plano de jogo do Dextoy. É segurar o máximo de tempo possível. O Sora nessa região. Para ganhar tempo para a sua expansão. E para ganhar tempo para o segundo herói. Que pode aparecer em breve. O tier 3 já está liberado. A qual vai ser a escolha? A do próprio Sora. Tem alguns recursos por ali. Pode dominar o centro. E puxar o seu terceiro herói. O que ele está buscando. Por enquanto não muita coisa. Acho que o plano de jogo pode ser o terceiro herói. Pode ser mais exército. A gente não sabe ainda. Pelo visto vai rolar com a testação em cima da expansão. Ah, está trazendo mais algumas estátuas. E vai ficar por isso. Vai investir em cima das estátuas. E forçando essa briga por aqui. Vamos ver se ele vai conseguir. Toma Slow. Vai tentando fugir. Poçãozinha de mana. Tenta forçar em cima dos próprios Fultimas. Vai tentando micrar. Salvando o máximo de unidade que tem a sua disposição. Do lado do Malboy ele vai puxando o máximo de mercenários possíveis. E está conseguindo. Tem que salvar essa estátuas. A estátuas está com a vida muito baixa. Consegue derrubar. E menos sustém do lado do Sora. E o Sora segue no meio dessa briga. Segue na contestação. Segue forçando. Segue forçando. Com essa disposição ainda algumas potes. E vai forçando em cima das unidades mais vulneráveis. Já usou a primeira. A poção de mana já está. Sendo utilizada. O Sora está conseguindo estabelecer o controle dessa região. Se perder nenhuma unidade. Importante essa movimentação. Ele tem um gold para puxar um próximo herói na taverna. Será que vai dar tempo? 75 de vida. Consegue salvar. Uma gold fiend por aqui. Mais uma estatua vai aparecendo. Essa estatua é importantíssima que ele salve. Porque é a única fonte de cura que ele tem por algum tempo. Level 3. Fluid. Malboy. Como é que está a sua situação? O Mountain King vai chegar um pouco tarde na partida. Será? Sora, meu amigo. Vai segurando a onda. Vai fazendo pressão este cerco em cima da base. Promete. Promete essa movimentação por aqui. O Mountain King vai aparecendo. Olha quem aí chegou. Agora vai ter que tomar bastante cuidado. Sora, Sora. Não tem teleporte. Não tem teleporte para sair vazado. Ele tem. Ele tem. Está no inventário do Lich. Segue forçando essa briga. Olha como o Malboy está preparado. Já levanta por aqui a Dust para forçar contra o seu oponente. Vai dar tempo de salvar. Duas Fiends acabam caindo. Sora vai perdendo o controle desta briga. E fica numa situação bem complicada. Level 4 já nas mãos do Lich. Do próprio Death Knight. Consegue salvar. Mais uma unidade. Mas o dano foi considerável. Perder Fiends é um estrago bem complicado. Ele vai ter um espaço ainda para fazer mais um push. porque ele trouxe mais uma Fiends, mais uma estátua e mais um herói. O segundo herói está chegando para aqui. Ele ainda não pesquisou a habilidade da Dark Ranger. E agora ele precisa comprar a Orbe para passar para... Não, o Lich já está com a Orbe. Ele está voltando. O Gabriel falando muito bacana nesse modo. Esse aqui é o modo clássico do Warcraft 3. É o mais estratégico. É o que a gente sempre está trazendo por aqui. Só os melhores estratégicos do Brasil. Olha essa movimentação. O Malboy vai tentar puxar algumas Fly Machines para tentar contestar estes Destroyers. E mais um push pode acontecer. Agora com três heróis. O terceiro... Eita, tem algumas unidades aqui atrás, meu amigo. Ele está deixando... As estátuas lá no fundinho. Precisa delas. Não pode perdê-las, inclusive. Acho que é um posicionamento mais safe para evitar qualquer tipo de problema. O Malboy já vai batendo o teleporte. Já chega por aqui. Já chega com os Cavaleiros. Vai tentando comprar esta briga. Vai direto para cima dos Club Infindes. O próprio Malboy quer comprar esta briga. Defender esta expansão. Será que vai dar tempo? Consegue abrir. Possão invulnerabilidade. Mas logo este Motan King estará em perigo. Está quase acabando o efeito da invulnerabilidade dele. Ele vai ter que sair correndo por ali. Porque vai estar sobre os olhos deste corpo dos Andedges. O Motan King já com a vida muito baixa. O próprio Sora perdeu muita unidade. Perdeu algumas unidades importantes por aqui. Tem até Murlock descendo a porrada em todo mundo. É Murlock. É o Man and Dead de todo mundo. Com uma só troca de porrada. Virou clube da luta, meus amigos. Desconsegue eliminar. O Cavaleiro acaba caindo. E fatura o level 2 desta Dark Ranger. E Zola está acontecendo por aqui. Ele consegue salvar. Mas agora o Lid está em uma zona de perigo. Posto de vulnerabilidade que vai salvando o Geral. E olha como continua. Olha como vai comprando essa briga ali. A gente está com a vida meio baixa. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Senão vem aquela marretada do fundo do baú. Meu amigo falando em marretada. Olha quem está chegando. Quem está chegando. Ele vai querer marretar alguém. Vai querer marretar alguém. Quem vai ser escolhido? O escolhido vai ser do Lid. Será que vai dar tempo de salvá-lo? Bate o teleporte. E... Que briga, meus amigos. Que briga. Mas o Sora está atrás desse jogo. Por conta da expansão que ele não tem ainda. Eu quase me afoguei no final dessa... Dessa fight. Mas agora complicou a situação para o Sora. Porque ele teve que bater em retirada. Vai ter que trazer de volta algumas estátuas que ele perdeu. Tá com os três heróis vivos. Mas ele pode perder o controle da partida. Porque aqui está faturando muito gold. Olha a quantia de gold que vai subindo sem parar. Por causa das duas bases que ele tem. E terceiro herói. Paladino. Já está encaixando bem o jogo. Malboy fez o mais importante. Defendeu essa expansão. Mas ainda tem uma compreensão de vitória. Do lado do Sora. O combo, velho. O combo Desses senhores aqui. Death Knight e Lich. E esse combo chega no level 5. Rapaz! Só segura o combo mágico. Mas é muito cavaleiro já. O cavaleiro já está com o upgrade para dar dano extra. Em unidade de armadura média. Que é justamente O tipo de armadura Da Scoop de Fiends. Então Esses cavaleiros vão derreter as aranhas. Complicada a situação. Normalmente os Andes tem que Segurar muito isso aqui no começo do jogo. Para conseguir Ter um push forte. Estabelecer o controle da partida. O Sora Até que conseguiu manter o Malboy um pouco para longe. Mas o Malboy conseguiu estabelecer a expansão. Foi o que complicou. Vamos ver. Impacto econômico sendo feito. O Sora pode correr atrás do prejuízo. O porém é que o Sora não tem teleporte. Qualquer erro de posicionamento pode custar muito caro. E falando em erro de posicionamento. Olha como o Malboy compra essa briga. Olha como ele vem. Pode passar o Mike. O Death Knight está tancando tudo. Porque ele é o cavaleiro da morte. Ele pode ser eliminado. Mas olha como O próprio Malboy troca de alvo. Vai para cima da Dark Ranger. Percebeu Que a Anki Foi trocada Entre o inventário. Provavelmente. E agora complicou. Tanto que ele nem está mirando muito em cima do Death Knight. O Death Knight é que fala Por favor me mata meu amigo. Por favor me mata. Eu estou com a Anki. Mas não vai ser Hoje Que o Death Knight vai morrer E vai reviver O Malboy fez um gerenciamento Dessa briga Sensacional Conquista a vitória Sora cai para a Loser's Bracket E Malboy Indo para mais uma final Da Winner's Bracket Aqui no Rei da Mesa Tchau 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 Tchau